Que horas são, Prata? 6 horas, 39 minutos. Vamos falar de futebol? Venha, venha falar do Bahia. Finalmente, o Bahia jogou bem, venceu o Figueirense por 3 a 0. Isso depois de um jejum amargo, né, de jogos. Sem vencer, finalmente o tricolor baiano conquistou uma vitória muito importante. Um triunfo relevante, sim. A torcida foi ao estádio de Pituaçu, compareceu e o Bahia fez bonito. Foram marcados os gols por Reinaldo, Avni e Jones. Aliás, esse último, um golaço, né, nos acréscimos do segundo tempo. O Bahia agora ocupa a 13ª posição, tem 15 pontos. Os catarinenses estão na 12ª, né, Prata? Sim, 12º lugar com 16 pontos. A cobertura completa sobre o Bahia e os comentários sobre o Vitória também, é claro, no balanço geral com o Varela. Agora, só uma palhinha do Vitória. O Vitória perdeu mais uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, já são mais de quatro partidas sem vencer. O carrasco do Leão, dessa vez, foi o Boa Esporte. Um time, diga-se de passagem, desconhecido de Minas Gerais. O placar, 1 a 0 pro Boa. O desempenho foi criticado pela torcida. A torcida gritava revoltada na arquibancada do Barradão. E ao deixar o campo, há informações de que o lateral Fernandinho não teve medo de dizer que não estava satisfeito, não. Diante do time que rendeu durante a partida, mas não conseguiu vencer. Hoje, parece que vai ser um daqueles dias no Vitória. Há informações de que oito jogadores serão dispensados. Há especulações sobre quem será o novo técnico, até então quem está é o interino Ricardo Silva. Mas dizem por aí que Paulo César Guzmão pode assumir, que Toninho Cerezo também disse que quer arrumar o Vitória. Detalhes, às 7h15, no Balanço Geral com Varela. Agora eu quero falar da Fazenda. Os peões foram pegos de surpresa ontem, porque teve uma votação aberta e ao vivo. Você sabe, não é? A Fazenda, às 11 horas da noite, no Canal 5, na sua rede Record. Então, essa votação, ao vivo, colocou na roça quatro participantes do reality show da Record. E isso parece que mexeu com a cabeça do povo por lá. Não perca, hoje, às 11 da noite, o desfecho dessa história. A Fazenda, Canal 5, Rede Record, aqui na Bahia. E se você quiser detalhes da programação, r7.com. Agora, às 6 horas 41 minutos, daqui a pouco, o Tribunal Regional Eleitoral faz mais uma ação comunitária. Foi em Periperi, bairro da periferia do subúrbio de Salvador. Daqui a pouco, mais informações sobre os serviços oferecidos. Agora, as imagens ao vivo. Você está comigo, a sua Daniela Prata. E eu volto em instantes, 6 horas 41 minutos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.